Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje falaremos sobre os programas que atendem as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Cadastro Único se consolidou como a porta de entrada da população de baixa renda para várias iniciativas. Algumas delas, o programa Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Verde e o Tarifa Social de Energia Elétrica são alguns desses programas usuários do Cadastro Único. E por explicar um pouco mais sobre esse tema, contamos aqui com a presença da diretora do Cadastro Único, Joana Mustafa, e da coordenadora geral de integração de ações, Denise Direito. Olá, sejam bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui conosco. Olá, Lília, é tão bom estar aqui, a gente que milita nessa causa de oferecer programas sociais para as famílias pobres desse país. Estamos aqui para falar um pouco disso. Olá, tudo bem? É muito importante estar aqui falar do assunto. É um assunto, apesar dos programas serem conhecidos, muitas vezes as pessoas não conhecem o que está por trás desses programas e como acessá-los. A gente hoje quer um pouquinho tentar ajudar nessa compreensão. Eu acho que vai ser um momento bem importante. Bem, e você que nos assiste, para participar desta teleconferência, é só ligar nos telefones da NBR, 0 operadora 61 3799-5859 e 3799-5198. Pelo e-mail tele arroba mds.gov.br ou pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem til. As perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Então, para a gente começar, a Joana explica para a gente o que que é, o que que são esses programas usuários do Cadastro Único? Talvez o mais importante agora seja dizer o que é o Cadastro Único. O Cadastro Único, ele nasceu como uma grande estrutura de banco de dados por trás da expansão do programa Bolsa Família. Mas, só faria sentido fazer um cadastro tão grande, né? Hoje são 14 milhões de famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, que estão no Cadastro Único, se esse cadastro fosse usado por mais programas. Então, hoje existem mais de 20 programas usuários do Cadastro Único, programas sociais que se utilizam das informações que as famílias prestam ao Cadastro Único para conceder benefícios, para selecionar famílias, né? Para poder focar a sua ação nas famílias mais pobres do país. Então, quer dizer que esses programas, Joana, eles são de outros ministérios também, além do MDS? Sem dúvida. Olha, são várias pastas. Aliás, a gente faz um pereplo pela Esplanada, né? Que dizem onde são os ministérios aqui em Brasília, justamente afinando essa relação com os ministérios que ofertam esses programas sociais. Por exemplo, o Ministério das Cidades, junto com a Caixa, oferta o Minha Casa Minha Vida. Todo mundo sabe disso na ponta. E a gente tem uma relação muito íntima com eles, porque eles se utilizam dos dados, das informações das famílias que estão no Cadastro Único para poder selecionar as famílias para o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é até R$ 1.600,00 de renda familiar, né? Que são as famílias que podem aceder a esse benefício. Então, assim, cita para a gente mais ou menos alguns ministérios que estão envolvidos nesses programas. Olha, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, com toda a sua política de reforma agrária, de assentamentos, de apoio aos alcampados, o Ministério das Cidades, com Minha Casa Minha Vida, o Ministério de Minas e Energia, que é quem é o gestor da tarifa social de energia elétrica, né? Operado pela ANEEL, a Agência Nacional de Empresas Elétricas desse país. São vários, né? Quem mais? O ICMB, via o Bolsa Verde, que gerencia o Bolsa Verde, toda a parte do INCRA, que vem com a questão da reforma agrária, né? De incentivos de créditos para a reforma agrária. Acho que a gente, a tarifa social, isenção de concurso, tarifa de concurso público, né? Claro. Que é uma parceria com o Ministério do Planejamento, que permite a isenção da taxa paga, né? Para inscrição, para famílias também de baixa renda. Todos os programas, eles têm esse foco em comum, né? Que são as famílias de baixa renda no Brasil. E nós temos aí esses 20 programas que mais ou menos circulam no que a gente falou. E Denise, só os programas federais podem usar o Cadastro Único? Não, na verdade não. Nós estamos aqui falando, dando esse cenário dos programas federais. Mas, na verdade, tanto estados e municípios podem usar e utilizam o Cadastro. Porque, como a gente começou a falar, lembrando que o Cadastro é mantido pelo município, que é quem faz efetivamente entrevista à família, coleta as informações, entra com os dados, né? O Estado tem um papel muito importante de articulação também de políticas estaduais e também de orientação, nos ajudam a capacitar os municípios. E nós, do governo federal, vamos dar esse suporte mais efetivo aos programas federais. Mas, por exemplo, os municípios, eles têm programas, né? Vários municípios têm as suas iniciativas. E na sua SPFERA, eles vão estar dialogando com esses parceiros, né? Nós podemos estar, por exemplo, no Estado de Minas Gerais, tem a Copásia, que é a parte de água e esgoto, que dá um desconto de até 40% na tarifa também, que é um programa estadual. Que usa o Cadastro? Usa. Ele vai ao Cadastro, observa as informações, vê quem tem direito, seleciona os beneficiários. Mas vai ser gerenciado e as informações todas são repassadas no nível estadual. Então, nós não conhecemos todas. Hoje em dia, a gente tem aberto esse diálogo com os Estados e Municípios, até para conhecer quem é que está usando, como é que está fazendo, até para fechar algumas estratégias de uso que sejam comuns. Mas a gente não tem, hoje em dia, o conhecimento pleno, não. Mas a gente conhece, né? Porque muitas vezes chega para a gente que é usado realmente por Estados e Municípios também. E como que os dados do Cadastro Único são utilizados por esses programas, Denise? Cada programa vai ter a sua forma de olhar o cadastro. O Cadastro Único tem as informações, que são as informações socioeconômicas da família, que dão esse retrato das famílias. Agora, cada programa, de acordo com a sua necessidade, vai olhar. Tem programa que só olha a renda, que quer entender se a família realmente está dentro daquele perfil de renda que ela estabeleceu, meio salário, que geralmente tem meio salário mínimo per capita. Mas tem programa, por exemplo, que vai olhar também se ela pertence a determinado grupo populacional. O cadastro ao todo identifica 16 grupos populacionais tradicionais específicos. São ciganos, quilombolas, indígenas, extrativistas, assentados, acampados, catador de material reciclável, população em situação de rua. Então, por exemplo, o próprio Bolsa Família, ele olha o cadastro para ver, por exemplo, se a família é indígena, ou quilombola, ou catadora, ela prioriza para a concessão do benefício. Então, o próprio Bolsa Família é um programa que olha para o cadastro, para além da questão só de renda, da formulação da família. Você vai ter outros programas, por exemplo, a reforma agrária, ela também vai olhar para o cadastro e vai utilizar a informação se eles são assentados, acampados, para a sua priorização para os processos de assentamento. Apesar de ser um cadastro INCRA, só falando um pouquinho do mecanismo, de como é que é feito o INCRA, que é sempre importante, porque há, de vezes, uma confusão entre o cadastro único e o cadastro do INCRA, na verdade, são dois. Você tem um cadastro INCRA que olha a questão da terra. Então, a concessão de terra, ela olha se a pessoa já é proprietária de terra, se ela está nas condições e tudo, que tem uma série de outras condições. Mas a questão de renda, da questão da marcação dos grupos, ela vai ser olhada no cadastro. Então, a partir do momento que o INCRA entende que aquela família tem as condições de terra para receber a terra, ela vai olhar o cadastro para ver se tem as condições de renda e tudo. Então, essa é uma questão importante. Quer dizer, então, cada programa vai olhar o cadastro de acordo com as suas necessidades, com as suas prerrogativas. Vou dar um outro exemplo bem importante. O programa de cisternas do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, em conjunto com outros Ministérios da Esplanada, com o Ministério de Integração Social, olha, cisternas é a construção de um pequeno reservatório de água no semiárido brasileiro, onde as famílias viviam, né, as secas aí, ano após ano, e, incrivelmente, um programa tão simples de construir reservatórios nos domicílios e escolas, onde há falta de água no Brasil. A gente faz todo o planejamento dessa ação dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, olhando para o cadastro único, olhando as famílias que têm um certo perfil de renda, e olhando as famílias que já têm ou não cisterna. Lá tem a marcaçãozinha. Você tem cisterna? Sim ou não? Então, se você não tem cisterna, você é, no semiárido brasileiro, uma família pobre... Tem direito aí. Você tem direito. Então, a gente faz um planejamento das ações de cisterna a partir dos dados do cadastro único, e cada programa utiliza o dado que lhe convém para a oferta do seu programa. E qual que é a importância, Joana, de usarem os dados do cadastro único? É, isso é muito interessante. O que que acontece? A consolidação, o cadastro único é um instrumento federal. E com uma padronização muito grande na entrada da informação. Então, a gente capacita os vários entrevistadores que têm Brasil afora, né, para eles terem um padrão na entrevista. Quer dizer, isso é muito diferente de deixar a entrevista a cargo da tarifa social, depois o outro a cargo da Secretaria de Habitação do Minha Casa Minha Vida, e depois um outro cadastro a cargo do MDA. Sem padronização, sem entender o que que está por trás daquela pergunta. Qual é a sua renda? Qual renda? Renda líquida? Renda bruta? Renda do último mês? Renda do próximo mês? A renda que eu gostaria de ter? Quer dizer, são tantas as possibilidades na hora que você faz uma pergunta. Então, a padronização dos conceitos para o cadastro único é importantíssima, porque é isso que faz com que as famílias sejam comparáveis entre si, para que os programas, em nível nacional, possam se organizar em cima dessas informações de uma forma também única, e não cada programa com as suas famílias, com seus conceitos, né? E vocês reúnem alguma informação em algum site sobre os programas que as famílias têm direito a acessar depois de se cadastrarem no cadastro? Ah, sem dúvida. A gente está com um site que a gente se orgulha muito, que chama mdspravocê.mds.gov.br. É o site do nosso ministério, mas é um site feito para o cidadão. Ele é diferenciado nesse sentido. Então, é toda uma outra linguagem, ele é muito mais fácil, muito mais dinâmico. E lá, quando você olha, primeiro boxezinho assim em cima, à esquerda, é cadastro único. Lá dentro do cadastro único, também a primeira informação é que programas você pode acessar a partir do cadastro único. Isso é muito importante, porque as famílias, muitas vezes, no município, como a gestão do cadastro único é junto com a gestão do Bolsa Família, as famílias acham que o cadastro único só dá acesso ao Bolsa Família. Mas não é confundem, não é. O cadastro é um grande cadastro, é o primeiro andar para você chegar ao Bolsa Família. Mas, ele também é o primeiro andar para chegar a vários outros programas. Isso é importante das famílias saberem, porque não é automático, né? Você faz o cadastro, depois você tem que ir requerer o seu, o outro programa. Então, se você quer a tarifa social de energia elétrica, você faz o cadastro, e depois você tem que ir na portinha da empresa de energia elétrica do seu município, ir lá fazer a requisição da tarifa social, do desconto de até 65% na conta de luz. Olha que grande benefício para as famílias pobres. Com certeza, e no momento, né? É, no momento atual de aumento de tarifas. E a gente vê também, assim, que o cadastro único, ele é um instrumento de identificação, né? De caracterização e justamente de identificação dessas famílias de baixa renda, né? Então, como você colocou aqui, uma vez cadastrada, dá o direito ao acesso ao programa, mas isso não quer dizer que já vai receber de imediato. Tem que movimentar um pouquinho, né? Tem que ir lá na sede daquele programa específico e continuar se inscrevendo. É mais ou menos isso? Exato. Na verdade é, porque você tem dois caminhos de entrada, de grosso modo, né? Um é esse mesmo, é, por exemplo, a tarifa social de energia elétrica dessa forma. Você vai, se cadastra, depois você tem que ir na concessionária local solicitando a entrada na tarifa social de energia elétrica, que é um valor reduzido da tarifa. Mas tem programas, há programas que não, que na verdade a seleção é feita pelo próprio, a partir das informações do cadastro. No caso desse, é o próprio Bolsa Família. Você se inscreve, na verdade, no cadastro, depois ele vai ser selecionado de acordo com os critérios que o programa tem. O Bolsa Verde, da mesma forma. O Bolsa Verde é o quê? É uma, na verdade, é uma compensação para quem mora em territórios, né? De proteção ambiental e que, atrás de três meses, recebe, então, um apoio financeiro para a preservação ambiental. Então, esse também, da mesma forma. A pessoa tem que estar em área de proteção ambiental, que isso é visto pelo MDA, né? Você está em Flona, em Resex, quais são essas áreas. Essa é a primeira, é o primeiro pré-requisito, né? Para você receber o benefício. E aí, a partir das informações do cadastro, eles vão selecionar as famílias. Então, a família, na verdade, não tem onde bater. Ela não vai numa outra portinha para bater. Aí, ela vai receber uma comunicação, né? Via, no caso, quem operacioniza o programa é a ICMB, né? É o Instituto Chico Mendes, né? Eles vão até a família, pedem para assinar um termo de adesão, explicam exatamente o que é aquilo, a questão do meio ambiente, falam da importância desse recurso. E aí, a pessoa passa a receber. Então, na verdade, há programas que você realmente vai lá e solicita e há programas que você, na verdade, acaba sendo alvo dele à medida que está no cadastro. Então, o que a gente fala é que o cadastro é verdade, é o primeiro passo para você ter visibilidade. Se você não está no cadastro, você não é visível, na verdade, para nenhuma dessas políticas. É justamente para dar visibilidade para essas famílias, né? Para essas famílias. Então, se você não está, você não é visível para elas. Então, ela é um passo. Para alguns, ela vai ser um passo de concessão, efetivamente, mas tendo que buscar outras portinhas, né? Para se inscrever ou dar algumas outras informações, para outros não. O fato apenas de estar no cadastro já é suficiente. Ah, ok. E, Denise, continuando com você, de quem que foi a ideia de transformar justamente o Cadastro Único nessa porta de entrada da família de baixa renda para esses diversos serviços, né? Diferentes programas sociais oferecidos. Quem que começou, assim, vocês duas podem estar nos falando, Quem que começou a ideia de criar esses mais de 20 programas sociais? É, isso já estava colocado desde 2001, do decreto do Cadastro Único. É engraçado isso. Já se pensava nessa racionalização, nessa coisa de ganhar escala, fazer só um cadastro para vários programas. Ao invés de ficar fazendo vários cadastrinhos, um para cada um. Então, desde sua criação. Agora, ele foi criado em 2001, né? Mas só que ele só foi criado na forma da lei. Mas, de verdade, ele só começou a existir em 2003, quando o programa Bolsa Família foi lançado. Porque daí o programa Bolsa Família utilizou o Cadastro Único. E aí ele virou um cadastro de milhões e milhões de famílias. Quer dizer, qual programa que não vai querer utilizar? Um cadastro que já está pronto, né? Para 14 milhões de famílias com uma qualidade incrível, porque é super padronizado, com uma militância da assistência social na ponta, que é quem faz o Cadastro Único. Quer dizer, todo um olhar muito qualificado em relação às famílias que são mais necessitadas do país. Não é qualquer cadastro. Não é feito por uma empresa privada, olhando para uma situação de carência. É a assistência social, que já está muito acostumada a olhar para a situação de carência, está muito acostumada a conversar com essas famílias. Então, pode captar, entendê-las melhor e colocar isso tudo no Cadastro Único. Então, é de uma qualidade, já tem lá 14 milhões, ele foi de fato, ele cresceu, ele existiu a partir de 2003 no Bolsa Família. Eu acho que uma das coisas fundamentais também do cadastro, que chama muito outros programas a quererem utilizar, é a questão da atualização. Porque o que é difícil num cadastro? Não é você fazer, é você manter atualizado. Porque você hoje faz, daqui a pouco está desatualizado, a família muda, a família... O contexto social mudou. Exatamente, o contexto social mudou, tem um novo emprego, tem mais um filho, alguém faleceu. Então, você tem uma dinâmica social permanente. Então, uma das coisas que eu acho que o Cadastro oferece, que tem sido, eu acho que também é o grande chamariz da questão do seu uso, é exatamente esse processo de atualização. Sem dúvida. Como você tem essa enorme rede, todos os municípios estão envolvidos, todos os municípios brasileiros têm um posto de cadastramento, de atendimento a essa população, pelo menos um, né, vários, por São Paulo vai ter muito mais. Então, você tem esse contato permanente com a população, e a população já sabe, ah, eu tive uma alteração na minha família, eu tive uma mudança na minha situação de emprego, eu tive uma mudança na minha moradia, eu tenho que ir lá e atualizar meu cadastro. Então, a atualização cadastral permite que esses programas também façam duas coisas. Primeiro, analisem a sua política, né, eu pego a base do cadastro, eu consigo saber quem é que é foco da minha política. Então, eu consigo dimensionar orçamento, necessidade de atendimento, toda uma lógica ali, estrutura e tal. E, ao mesmo tempo, analisar no médio prazo como é que foi o impacto nessa família, como é que tem sido, essa família tem tido mudanças, eu tenho conseguido realmente fazer com que ela melhore o seu perfil, seja de renda, acesso a serviços, uma vida mais tranquila. Então, quer dizer, o cadastro, por esse mecanismo de atualização, ele permite essa série de análises que, na verdade, você tendo um cadastro que você entra e nunca mais olha, você não vai olhar, você não vai ter, você vai ter um retrato ali naquele momento de concessão. A necessidade das famílias de manter atualizado. Exatamente, isso está muito claro, né? Isso que a Delice falou é importantíssimo. Em nível internacional, a gente vê claramente isso. Tem muitos países que têm cadastros grandes, inclusive, mas eles não fazem atualização cadastral. O nosso grande diferencial é que a gente mantém isso atualizado, a gente fala com as famílias, vai atualizar o seu cadastro. A família, ela é obrigada a atualizar depois de dois anos, mas antes desse prazo, qualquer mudança substantiva da família é importante ir lá, ela também precisa ir lá atualizar. E a gente trabalha, quer dizer, a gente manda cartas para as famílias, a gente tem todo um trabalho para elas virem atualizar. Você, muitas vezes, faz um cadastro no banco, por exemplo, e esquece, né? Quando é que eu fiz esse cadastro? Será que faz dois anos? Ai, meu Deus, será? Então, a gente, para não deixar isso acontecer com as famílias, a gente manda cartas, né? A gente faz todo um trabalho também com a gestão municipal, para eles correrem atrás da atualização. Hoje, a gente tem 75% de atualização, quer dizer, 75% das famílias estão atualizadas. Imagina, são 27 milhões de famílias. É um terço da população brasileira atualizada a cada dois anos. Isso é um feito que, nossa, quando a gente vai para o exterior, é assim, meu Deus, como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Neste bloco, vamos falar sobre os tipos de dados que são registrados no Cadastro Único e quais informações os programas utilizam para selecionar seus beneficiários. Também vamos dar mais detalhes sobre alguns dos programas. Neste segundo bloco, continuam com a gente a diretora do Cadastro Único, Joana Mustafa, e a coordenadora geral de integração de ações, Denise Direito. Obrigada pela presença de vocês. Bom, Denise, explica para a gente. Os programas sociais, eles usam todas as informações do Cadastro Único? Não, na verdade, o que acontece? O Cadastro tem uma gama de informação muito grande, que vai desde a moradia, tipo de moradia, material que é construído, a situação econômica da família, com várias perguntas, se trabalhou no último mês, se não trabalhou, para a gente poder depois traçar o perfil de renda, quantas pessoas residem na casa. Lembrando que o conceito do Cadastro de Família não é um conceito trivial, não tem a ver com consanguinidade, com parentesco, mas tem a ver com uma definição mais ampla, que são pessoas, na verdade, que residem no mesmo domicílio e que dividem renda e despesa. Então, na verdade, são pessoas que residem ali, a partir daquele momento que eles estão dividindo, o que eles ganham para pagar aquelas despesas, eles são considerados uma família. Então, a gente traz o perfil socioeconômico dessas pessoas, a questão de escolaridade, educação, em que escola, se as crianças que moram ali estudam, em que série que estão, qual é o nível de escolaridade. A gente vê também a questão de trabalho infantil, se tem a presença de trabalho infantil. A gente olha também a questão de pertencerem a gurus tradicionais ou específicos, de terem viveiros específicos, como ciganos, como a gente já falou um pouquinho. Então, a partir dessa gama de informações, a gente diz que traça o perfil socioeconômico da família. Você tem um perfil amplo ali da família. E aí, cada programa, é o que eu falo, dependendo do estágio que o programa está, no momento que ele está, ele vai usar determinado tipo de informação. Então, se ele está, naquele momento, especificamente selecionando beneficiário, ele vai olhar, pode eventualmente olhar, por exemplo, como o Joana citou, a questão de cisternas, que vai olhar a questão da moradia, se tem ou não cisterna, o perfil de renda e a quantidade de pessoas que tem na casa, para poder traçar quais são os beneficiários. Mas, no segundo momento, ele já está querendo ver, na verdade, a partir do momento dos beneficiários, como é que está a situação deles daqui a um ano. Então, ele pode pegar uma quantidade maior de informação. Eu vou pegar também a questão de escolaridade, se houve mudança na família, se as crianças que eram crianças de que idade elas têm agora, qual é essa nova composição, essa nova formação da família. E aí, vou fazer análise de como é que esse programa impactou ou não no perfil socioeconômico dessa família. Então, dependendo do momento que você está, do programa, quer dizer, da necessidade do programa, ele vai olhar um composto de dados. E aí, cada programa também olha aquilo que é necessário para a sua política. Então, você vai ter, como a gente já falou, para a reforma agrária, que vai ter toda uma necessidade de informações da terra que o cadastro não cumpre, isso também é importante dizer, o cadastro é um perfil socioeconômico, mas ele não pretende dar todas as informações que os programas precisam, porque cada um também tem a sua peculiaridade. Quer dizer, tem informações que vão para além do cadastro. Então, vai ser necessário que os programas, e a gente acha que o, né, a gente entende aí que o modelo ideal seria usar as informações socioeconômicas do cadastro, mas acoplar as informações detalhadas, específicas de cada um. Bolsa Verde, o necessidade de saber se a pessoa está ou não em área de proteção ambiental. Ora, isso o cadastro não traz, ele traz endereço de moradia, mas muitas vezes não está detalhado se a pessoa está, né, na parte que é da proteção ou que não é. Então, quem é que vai dar essa informação? Ora, o MDA, o MMA, desculpa, o MMA, o ICMBio, que tem esse conhecimento, o MMA, Ministério do Meio Ambiente, né, que tem essas informações detalhadas de quais as famílias residem nessas regiões. Então, ele vai, quer dizer, acrescentar as informações socioeconômicas às suas informações. Então, esse é, vamos dizer assim, o modelo do cadastro. Ele dá informações básicas, socioeconômicas, e os programas acrescentam muitas vezes, muitas vezes não necessitam. Muitas vezes a seleção só precisa ter informação socioeconômica, eu posso olhar realmente o cadastro para fazer a seleção e para fazer o acampanhamento da política. E como o cadastro, ele possui essa gama enorme, né, de dados pessoais, existe alguma ação para manter o sigilo das informações, Denise? É, isso é muito importante, né, realmente sim. A gente tem uma, né, a gente realmente tem uma quantidade de informação muito grande, né, da família, está ali, espelhado ali a situação de renda, quantas pessoas são naquela família, o seu endereço, o seu telefone, e várias outras, né, a escolaridade, a deficiência também, a questão de limitadores, né, físicos ou mentais, estão ali também espalhados, estão ali espelhados, na verdade, no cadastro. Então, a gente tem essa preocupação com a questão da seção dos dados do cadastro. Então, nós temos uma, deixa eu me chamar, a portaria número 10, que regulamenta, na verdade, essa seção, e a gente recolhe dos programas que usarão o nosso cadastro, a gente tem termos de compromisso e termos de sigilo. As pessoas não podem repassar, né, nenhum dado do cadastro sem a autorização do Ministério do Desenvolvimento Social. Da mesma forma, nós, para repassarmos os dados, também temos essa responsabilidade, né, de coletar esses compromissos, na verdade, para que a pessoa faça o uso dos dados do cadastro para o fim da sua política. Ela não pode pegar os dados do cadastro e fazer outro uso que não seja aquele que está estabelecido. É, isso que a Denise falou é fundamental e vou complementar falando, essa responsabilidade também é dos estados e dos municípios. A gente trabalha com estrutura interfederativa, né, então os municípios fazem o cadastramento, a atualização cadastral, os estados participam ativamente apoiando as gestões municipais com capacitação, eventos, oficinas, busca ativa. E nós aqui fazemos toda a consolidação, junto com a Caixa Econômica, que é o operador do sistema do cadastro único, fazemos toda a consolidação nacional. Ok. Só que os municípios e os estados também têm acesso pleno aos dados da sua área de abrangência. Então o estado tem acesso a todos os dados que as famílias do seu estado colocaram lá no cadastro único, né, mas ele também é responsável por essa informação, pelo sigilo dessa informação, isso está dado por decreto, por todos os três níveis, né. Então todos eles também têm que ter esse cuidado muito grande com as informações. Hoje em dia eu acho que a gente está nesse nível, né, de democracia, eu acho, chegamos lá, de tomar cuidado com as informações dos cidadãos, né. Com o sistema contributivo do INSS, isso é muito mais claro, porque, é, primeiro, é uma estrutura federal, o INSS é todo federal até a ponta, então são servidores públicos, eles já têm, né, por função cuidar desse sigilo. Outra coisa também é contributivo o INSS, então você tem toda uma legislação que protege, uma legislação fiscal que protege esses dados. No nosso caso, não é contributivo. Em geral, olha, historicamente, o estado desrespeita o cidadão mais pobre, né, desrespeita o cidadão em situação de pobreza. Então, para nós, é muito caro isso, porque é um cadastro de pessoas em situação de pobreza, mas tratado com respeito devido de um cidadão qualquer, né, e que isso a gente tem muito claramente para nós, e os municípios e os estados também têm que ter isso para eles. Eles têm acesso só, então, à sua área de abrangência. Se eles quiserem ter acesso a outros municípios, não tem, fica bloqueado. É, na verdade, isso é bloqueado automaticamente pelos sistemas, mas se for necessário, por algum motivo, aí pede para o MDS, e a gente faz junto os estudos pertinentes. Por exemplo, muitos municípios têm a curiosidade de saber como é que está o seu município, em relação a todos os municípios em volta, conurbados, numa grande região metropolitana, por exemplo, para a gente olhar a região metropolitana como um todo. Então, esses estudos existem, mas aí vai da combinação entre nós e os municípios. E a quem que o cidadão deve se dirigir para participar desses programas sociais? Pois é, vai depender de cada programa. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Se a pessoa está sabendo que vai ter um grande lançamento de um empreendimento do Minha Casa Minha Vida no seu bairro, na sua cidade, o que ele faz? Ele tem que ir na Secretaria de Habitação daquele município que vai cuidar do lançamento do Minha Casa Minha Vida, fazer um cadastramento inicial lá. Lá ele faz todo o sorteio das famílias que vão ser possivelmente concedidas casas num empreendimento específico. A partir desse sorteio, veja, já o sorteio, a partir desse sorteio, ela já tem que estar cadastrada no Cadastro Único. Então, ou ela foi antes, ou a partir do sorteio, a Secretaria de Habitação fala, olha, assistência social no município, né? Eu tenho aqui um sorteio de famílias, uma lista de famílias que eu sortei para o Minha Casa Minha Vida. Elas dizem ter renda até 1.600, portanto, elas deveriam estar no Cadastro Único. Essas aqui estão, essas aqui não estão. Isso para nós é maravilhoso para a assistência social, porque significa que a gente deixou de cadastrar algumas famílias, né? Num dado momento. Então, essa é uma fonte para a gente de informação para fazer uma buscativa. para ir atrás dessas famílias e colocar para dentro do Cadastro Único. Porque o Cadastro Único tem que ter todas as famílias até meio salário mínimo per capita ou três salários mínimos renda familiar, tá? Então, como essa é praticamente a mesma renda, a corte de renda do Minha Casa Minha Vida, se tem alguém lá que tentou ser sorteado para o empreendimento, foi sorteado e tem aquela renda, precisaria estar no Cadastro Único, né? Então, essa é uma fonte importante, porque o Cadastro, ele só é vivo quando utilizado pelos programas. Ninguém faz um Cadastro para ficar lá o Cadastro. Faz o Cadastro porque está querendo um programa, está querendo um benefício, está querendo uma casa do Minha Casa Minha Vida, está querendo um desconto da Tânia Social, está precisando, né? Então, para a gente, esse diálogo com as, digamos, as portas de entrada de cada programa é muito importante, né? Então, explica para a gente mais detalhadamente como que as pessoas podem se inscrever com esse processo de inscrição, né? No Minha Casa Minha Vida. Então, como eu falei, em geral, as pessoas, as prefeituras, elas fazem saber, né? Elas fazem propagandas ou todo mundo já está sabendo que está acontecendo o empreendimento. Quando a gente começa a ver a construção, né? A gente já sabe que tem um empreendimento Minha Casa Minha Vida ali. Aí, a gente tem que ir na Secretaria de Habitação daquele município. A gente vai lá na Secretaria, tem sempre uma portinha do Minha Casa Minha Vida, vai lá, fala, olha, nossa renda é tal, eu estou no Cadastro Único. Essa pessoa lá do Minha Casa Minha Vida já pode consultar o Cadastro Único. Ah, de fato, a senhora está aqui no Cadastro Único, tal, pipipi. A senhora já tem renda também. Ok, vamos colocar você aqui. Depois que ele juntou todo mundo que quer aquele empreendimento lá, ele faz um sorteio. Aí, cada município tem suas regras, as regras são disciplinadas pelo Ministério das Cidades, né? Tem as portarias várias lá, que eu não vou lembrar nesse momento. Mas cada município faz o sorteio do jeito que tem um grau de arbitrariedade, digamos, de você fazer o que você quer, né? Em termos de priorização das famílias. Aí o município faz aquele sorteio, pronto. Chegou naquelas 100 famílias, digamos, que vão para aquele empreendimento. O que ele faz? A Secretaria de Habitação manda isso para a Secretaria de Assistência Social. A Secretaria, em geral, tá gente? Isso pode mudar de município para município, porque de fato é um arranjo municipal esse. Mas, em geral, a gente observa isso. Aí as Secretarias de Assistência, no âmbito do posto de atendimento do Cadastro Único, vai lá e inclui as famílias que precisa incluir, que ainda não estão no cadastro, né? E a partir dessa lista de dar 100, que já estão incluídas, ela faz uma indicação para o Minha Casa Minha Vida Nacional. Aí a gente entra lá num sisteminha, pum, foi para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, então, com essas 100 famílias, faz uma checagem imensa em vários outros cadastros. Se você está no CADMUT, o cadastro de mutuários, né? Se você está no CADIN com alguma dívida ativa em relação à União. Ele faz várias checagens típicas de crédito, numa política de crédito. Depois retorna um deferido ou indeferido, digamos assim, aceito ou não aceito, para a Secretaria de Habitação Municipal. E lá a Secretaria Municipal vai ter, então, a lista final das famílias aprovadas para aquele empreendimento. A partir daí é dar o tempo mesmo de ficar pronta as casas, etc., para fazer a entrega das casas para aquelas famílias que foram selecionadas. Aí é que vai ter o evento com a Dilma, para a entrega da chave, etc., e tal. É um ciclo um pouquinho longo, porque imagina, você fazer a inscrição toda, seleção toda, fazer a checagem toda, e depois ainda construir a casa, etc., e tal, e oferecer isso para o cidadão. Mas, nossa, Minha Casa Minha Vida realmente é o ressuscitar da política habitacional no país, né? Foi muito bom. E, Denise, você tinha comentado aqui que os programas, eles não seguem os mesmos critérios, né? Cada um tem o seu critério, não é isso? É. Então, explica para a gente como funciona a tarifa social de energia elétrica. Se a pessoa quiser se inscrever... A tarifa social de energia elétrica vai ser... A lógica, no caso da tarifa, é meio um pouco a mesma da questão do Minha Casa Minha Vida. Só que é assim, geralmente a pessoa faz o cadastro, ou vai na concessionária, né? Eu já sei que eu tenho direito, eu tenho que ter até meio salário mínimo, renda familiar. A tarifa social, ela tem alguns outros critérios, quem está do BPC, do Programa de Benefício de Prestação Continuada, tem direito também. Indígenas e quilombolas têm uma isenção maior da tarifa, que pode chegar até 100%, na verdade. Então, ele tem alguns critérios ali específicos, mas são o desconto que eles recebem. Mas, em relação ao cadastro, o foco deles são famílias de até meio salário mínimo, per capita, que é o foco também do cadastro. Então, eu vou lá na concessionária, falo, eu tenho esse rendimento, eu ganho isso. Eles também têm acesso a uma consulta do cadastro, né? As concessionárias têm acesso, elas podem olhar se a família já está no cadastro, se tem aquele perfil de renda. Se a família já está no cadastro e tem o perfil de renda, a concessionária mesmo, porque a única questão que eles têm que, vamos dizer assim, amarrar, é porque a concessionária precisa da informação da unidade de consumo. Então, muitas vezes, essa informação, apesar de ter um campo do cadastro para preenchimento, a família pode ter deixado de levar no dia do seu cadastramento, essa informação, a sua tarifa, a sua conta de luz. Então, isso é fundamental. E a gente, nós, né, a política do cadastro é, as famílias são cadastradas com documentos muito básicos, na verdade, é CPF, é o título de leitor para o RF, e qualquer documentação para o restante da família, porque o fundamental é não fazer bloqueio para a entrada dessas famílias, que tem muita dificuldade, muitas vezes, de conseguir um documento, de conseguir, ah, eu esqueci, não trouxe a minha conta de luz, ah, eu não posso ser cadastrado, tem que voltar, né, pagar novo transporte, tudo. Então, a política do cadastro é realmente a entrada, né, facilitada para que essas pessoas estejam principalmente visíveis. Então, muitas vezes, a família, o ideal é que ela leve uma conta, porque até facilita para preencher endereço, né, fica mais tranquilo. Mas se ela não levou, a gente não tem essa, não se barra a entrada, ela se cadastra. Então, muitas vezes, fica faltando essa informação da unidade de consumo. Então, a operadora, a concessionária, né, de energia elétrica, vai pegar a empresa de energia elétrica, vai pegar, vai vincular, na verdade, aquele NIS daquela pessoa, NIS daquela família, aquela moradia, aquela unidade de consumo. E aí, a partir daquele momento, ela passa a ter o desconto da tarifa, né, todo mês. Ela não precisa fazer mais nada, só não pode deixar, não pode esquecer, de a cada dois anos, ou quando houver mudança significativa na família, fazer a sua atualização cadastral. Porque, da mesma forma, a cada dois anos é feita uma checagem, né, que a gente chama de revisão cadastral, que é, que a gente olha o cadastro e fala quem está atualizado, quem não está atualizado, a gente só, né, manda carta, informa. Por quê? Porque pode ser que a pessoa já não esteja mais nesse perfil. Teve uma melhoria, teve uma outra condição, então ela já não está mais no perfil desse desconto, não precisa mais disso, né. Então, ela tem que estar atualizando o seu cadastro, né, para a gente acompanhar como é que está a situação da sua família. Participe com a gente. Envie perguntas para os telefones. 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-5198 pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. Lembrando que as perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco. Participe, enriqueça o nosso debate. Conosco ainda a diretora do Cadastro Único, Joana Mustafa, e a coordenadora geral de integração de ações, Denise Direito. Bom, vamos continuar a nossa conversa. Ainda falando um pouquinho sobre os programas, Denise, existe algo específico para o meio rural? Existe sim, tá? O cadastro, na verdade, os ministérios que lidam com a política agrária e também o MDS, que tem uma parcela nessa política também, tem um olhar sobre a população que vai desde a questão da própria reforma agrária, da seleção de famílias que vão ter direito a acessar terras, né, A gente já conversou um pouquinho, que é a questão de que eu tenho um cadastro do INCRA, que é feito com este olá, aliás, mas eu olho a questão de renda e a condição socioeconômica via cadastro único. Então, e aí você vai ter incentivo para redução de taxa de crédito, né, e outras, e até mesmo acesso à terra. Além disso, você tem uma outra política chamada TER, que é a Assistência Técnica Rural, né, que também demanda e fomenta, né, que é um apoio às famílias que se dá em duas parcelas de R$ 1.800,00, para que elas, na verdade, comecem a desenvolver algum tipo ou melhorem a sua questão agrária, seja uma melhoria de beneficiamento, né, da terra, ou a forma como ela está lidando com aquele cultivo, ou é que ela inicia um outro cultivo, ou algum outro uso da terra, né, então se chama Assistência Técnica Rural. Essa política, na verdade, ela, então, é conduzida em parceria do MDS com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aí você tem esse olhar sobre o cadastro, porque as famílias têm obrigatoriamente que estar no cadastro para poder serem selecionadas, né, você vai ter uma empresa, geralmente é feito um edital, né, você vai ter ou uma empresa, ou uma organização que trabalhe com assistência técnica, que vai acompanhar essas famílias por um período aí de seis anos, seis meses, desculpa, um ano, fazendo exatamente essas melhorias. Então, e eles também são muito importantes para nós no sentido da busca ativa, no sentido de trazerem famílias para o cadastro, né, por quê? Porque muitas vezes esse técnico, ele vai até as famílias, ele encontra uma comunidade, da comunidade, tem 20 famílias, 18 estão no cadastro, 18 já estão sendo atendidos para algum programa social, e tem duas que a gente nunca consegue saber, ou por desinformação, ou porque muitas vezes não acredita, né, fala, ah, não, isso daí não funciona, não, isso não vai dar certo, ou senão não tem tempo, muitas vezes até recurso para se dirigir à sede do município, ao ponto de cadastramento, e aí é um incentivador, né, então essa família vem por causa muitas vezes da assistência técnica, que são realidades geralmente no meio rural e distantes, né, muitas vezes as sedes distantes, fisicamente mesmo, né, e acabam tendo visibilidade a partir dessas políticas voltadas para a população rural, que tem tido, assim, um acompanhamento muito próximo do cadastro e da evolução socioeconômica das famílias no meio rural. Joana, uma dúvida que é frequente é a seguinte, uma família que for beneficiária de um programa, ela pode ser beneficiária de outros programas também, que usa o Cadastro Único? Lógico, olha só, essa pergunta é tão importante, porque imagina, a gente fala enquanto país, tanto de tirar as pessoas da pobreza, não só pela transferência de renda, é justamente isso que significa, você poder dar um programa Bolsa Família, que é uma transferência de renda, mas também poder dar Pronatec, né, que é qualificação profissional e técnica, que mais de metade dos beneficiários do Pronatec são beneficiários do Bolsa Família ou inscritos no Cadastro Único, ou seja, pessoas que não só recebem uma transferência de renda, mas também recebem uma qualificação profissional para poder superar a situação de pobreza, né, a mesma coisa no Minha Casa Minha Vida, bom, dar dinheiro, transferir renda, não vai solucionar a situação habitacional da família, né, então tem que ter um programa de habitação, é muito diferente, né, então você oferta essas duas coisas para o mesmo público, a grande maioria do Minha Casa Minha Vida também está no Bolsa Família, né, e assim vai, são vários exemplos externos, Bom, não chove no lugar, você vai dar transferência de renda, mas isso vai adiantar a situação de seca da família? Não! Então é preciso complementar com outro programa, então claro, óbvio, é preciso dar um pacote de benefícios e programas para que as famílias possam superar a situação de pobreza. A situação de pobreza é uma situação complexa, né, ela tem várias carências ali colocadas, sobrepostas, camadas de carências, preconceitos, né, história familiar, não tem perspectiva de vida, falta de esperança, não sabe direito como falar, etc, não sabe se colocar, né, vergonha da sua situação, então são várias ofertas que o Estado tem que dar e valorizar, né, aumentar a autoestima dessas famílias para poder ela superar aquela situação que se sobrepõe ali com as massacras pessoas, né. Então é importante lembrar disso, né, uma vez que ela é excluída de um programa, não quer dizer que ela está excluída dos outros, não. Claro, claro. Ela pode participar de outros e um ou outro pode não estar de acordo com a realidade dela, né, e da necessidade do programa. Perfeito. Joana, continuando com você, como é que os programas, eles acessam esses dados do Cadastro Único? Como é a forma, né? É, depende muito de como o programa se estrutura na ponta. Então, vamos dar o exemplo da Tarifa Social de Energia Elétrica. Você foi lá na empresa de energia, né, em cada lugar, é um, Coelba, na Bahia, Celpe, no Pernambuco, enfim, várias, né, Semar, no Maranhão, Eletropaulo, na cidade de São Paulo, você vai lá naquela portinha e fala, olha, eu quero o desconto. Na hora que ele vai lá, como é um tratamento individual, ele vai entrar só no Cadastro Único daquela pessoa, naquele momento, e vai olhar, ah, ok. Então, ela consulta ali, a concessionária de energia elétrica, consulta dois aplicativos que a gente disponibiliza. Um é o CECAD, que é o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que disponibiliza, tá? E o outro é o próprio sistema do Cadastro Único, onde se faz a inserção do dado da família, lá na prefeitura, que tem um módulo de consulta. Então, as concessionárias, elas também acessam o sistema do Cadastro Único online, quer dizer, se a família foi ali na assistência social, há meia hora atrás, fez o seu cadastro, e veio aqui na portinha da empresa de energia elétrica, já tá lá. Não tem desculpa. Já tá lá, ela consulta ali, qual é o seu PF? Ah, a senhora tá aqui mesmo. Olha, a senhora tá com a renda, etc e tal, puf, já concede, cai direto ali na concessionária de energia elétrica, concede a tarifa. Outros, outras seleções são possíveis, né? O programa Bolsa Família é o mais clássico, que é muito direto, é automático, né? Não é imediato, mas é sistêmico, é automático, é importante dizer isso, né? Então, como é que acontece? Bom, o programa Bolsa Família, lá dentro mesmo da Caixa Econômica Federal, já faz mensalmente uma captura das informações no Cadastro Único, faz toda a sua concessão da folha de pagamentos do Bolsa Família, pro próximo mês, né? E tudo automático dentro da Caixa Econômica Federal, porque é a própria Caixa Econômica Federal que também opera o programa Bolsa Família, além do Cadastro Único. Então, esse é um outro jeito do programa se relacionar com o Cadastro Único, né? Tem outras possibilidades, por exemplo, a gente fornece pro INSS uma extração mensal da base do Cadastro Único, pra que eles façam a validação de um pedido de, digamos, aposentadoria, pensão, ligado ao facultativo de baixa renda. É um benefício que o INSS lançou em 2011 para as pessoas que não trabalham, né? Que fazem, em geral, um trabalho doméstico e que, pessoalmente, então, ela tem renda zero, mas a família tem até dois salários mínimos, tá? Então, é uma família de baixa renda, mas ela tem renda zero. Em geral, esse perfil é da dona de casa. Esse é conhecido como o benefício da dona de casa. Eles não gostam que a gente fale isso, mas é mais ou menos esse perfil. No linguajar, né? Fica mais fácil, mais fácil. É porque pode ser várias situações, né? Mas, de todo modo, essa pessoa, ela vai contribuindo, contribuindo, com desconto, ela contribui com desconto pro INSS. Quando ela vai querer um benefício, ela tem que, o INSS tem que ir lá olhar. Então, ela entra na portinha do INSS, aí o INSS fala, espera um pouquinho que eu vou lá olhar o seu cadastro único. Esse cadastro que ele olha é a extração mensal. Aí ele olha lá, ou no CECAD, ou no sistema que eles já fizeram também, de validação dessa contribuição. Ele faz toda uma análise e defere ou indefere, aceita ou não aceita aquele requerimento de benefício previdenciário, né? Então, são várias, depende muito da relação que o próprio programa tem com o beneficiário na ponta. E, Denise, esse crescente uso dos dados do cadastro único pelos programas, ele trouxe impactos na qualidade das informações? Eu acho que se trouxe impacto, foi positivo, né? Por quê? Porque é o que a gente fala um pouco, né? Muitas vezes a família fala, primeiro que tem já o ônus da família de ir fazer o cadastro. Ora, se ela tem acesso a outros programas, aí existe um motivador pra ir fazer, prestar essas informações. Ao mesmo tempo, esses programas, a lógica, como cada um tem a sua lógica, tem os seus critérios, faz com que nos ajudem, na verdade, a manter a qualidade da informação no cadastro. Ora, se eu tenho que ter todo mundo atualizado, se eu tenho que estar, né? Porque eu estou sempre olhando isso, eles são um impulsionador pra essa atualização cadastral. Porque se eu não me atualizo, eu posso perder meu benefício. Se eu não me atualizo, eu posso perder não só um, mas eu posso perder vários. Então, eles, na verdade, são uma mola impulsora, né? Pra esse mecanismo. Além disso, tem assim, o cadastro, quando ele é utilizado por vários programas, a família não consegue fazer aquela conta assim, não, mas será que se eu der essa informação, isso vai ser melhor ou pior? Não tem isso. Eu dou minhas informações e, a partir dessas informações, eu tenho acesso a uma gama de benefícios. a esses, a aqueles, cada um vai de acordo com a situação da família. Então, o que a gente vislumbra, eu acho que é um mecanismo interessante para as famílias, porque facilita essa coisa de ficar fazendo mil cadastros, pra ter visibilidade nas várias áreas, né? E, ao mesmo tempo, é importante para os programas, que também não tem esse ônus de ficar mantendo os seus próprios cadastros, que se desatualizam, que não tem nenhum esse mecanismo. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um mecanismo também interessante para todas as esferas de governo, né? Porque é um esforço conjunto, na verdade, do governo federal, dos estados e dos municípios, cada um no seu papel, mas cada um fazendo acontecer esse cadastro que é esse retrato, né? Então, não existe cadastro se não tiverem todas essas peças aí encaixadas. Então, nós só vemos como um instrumento realmente de gestão muito importante, né? Que facilita, realmente, que organiza a questão da concessão de benefícios e o atendimento a essas famílias, que é fundamental. A própria assistência social, quando faz um acompanhamento das famílias, né? Que estão em situação de vulnerabilidade, também vai olhar para o cadastro, também vai ver as informações, para poder prestar um atendimento melhor a essas famílias. Então, a gente vê, na verdade, um jogo importante de ganhos aí, né? E existe algum prazo de validade do cadastro? É isso que a gente falou, existe nesse sentido. Nesse sentido, né? São dois anos, no sentido de que a família tem que ir a cada dois anos. É obrigatório essa atualização. É obrigatório quando a família faz o cadastro, ela já assina um termo ali, que ela se compromete com isso. E qualquer mudança mais significativa na família, é fundamental que ela também mantenha essa informação atualizada. E o que é que acontece se tiver desatualizado o cadastro? Ela pode perder os benefícios. Ela perde, na verdade, né? Tem um prazo de... A gente, geralmente, dá um prazo... Quer dizer, os programas, na verdade, dão um prazo. Para nós, o cadastro é a cada dois anos, ele tem que ser atualizado. Mas os programas sempre dão um prazo. No caso do Bolsa Família, a tarifa social também tem uma política que a gente está tentando convergir, né? Para que seja sempre uma lógica... A mesma lógica, para ficar até mais fácil para a família entender. Geralmente, o quê? Quando ele desatualiza, vamos supor, há dois anos, a família não atualizou o cadastro. A gente não corta no mês seguinte. É dado um prazo de atualização, é mandada a carta, é feita a comunicação. No sentido de que, muitas vezes, a família não atualizou porque ela esqueceu mesmo. Não é isso. A gente faz um cadastro, ninguém me diz que vai vencer. Eu esqueço. Entendeu? Então, é importante a gente não... Não vai prejudicar... E tem uma outra coisa que a gente fez recentemente, né? A partir de 2013, que é, aí sim, uma medida do cadastro mesmo. Depois de quatro anos sem atualização, a gente corta aquela pessoa do cadastro. Exclui do cadastro, não dos benefícios, né? Exclui do cadastro. Para que, na hora de uma concessão ou de uma revisão da manutenção daquele benefício, aquele programa, veja que lá no cadastro ela já não está mais. A informação que tinha lá não está mais válida. É preciso chamar de novo aquela família para fazer um novo cadastro, né? E como, né, as duas podem responder, como que vocês garantem que essas informações estão atualizadas para os programas que vão ter acesso a esses dados e selecionar seus beneficiários? Começa com a Joana. É, a gente trabalha muito junto aos programas beneficiários, usuários, né? Ou seja, os programas que se utilizam do cadastro único, que eles tenham regras embutidas no próprio programa de atualização cadastral. Porque, veja, não adianta eu, como cadastro, ficar pedindo, gente, vai lá atualizar seu cadastro, para que se eu não tenho benefício, né? Então, é no benefício que tem que entrar esse incentivo. Então, o programa Bolsa Família tem uma regra de atualização cadastral, depois de dois anos tem que atualizar, senão perde o benefício. Tem todo um processo para atualizar, mas perde se não atualizar. A tarifa social de energia elétrica tem uma grande validação anual dessa atualização. Então, pensa aqui, são 27 milhões de famílias. 14 milhões são do Bolsa Família, já estão com esse incentivo à atualização. Tem mais 10 milhões de famílias que são da tarifa, quase 10, da tarifa social de energia elétrica, que também tem um grande incentivo à atualização. O Minha Casa Minha Vida, você só concede a casa se tiver atualizado. Então, quer dizer, cada programa vai tendo a regra. E aí, se você está interessado num programa, você corre para atualizar. Resumo da ópera, a gente consegue ter essa atualização incrível de 75% no país. Então, 75% das famílias que estão dentro do cadastro único conseguiram fazer uma atualização nos últimos dois anos. Então, a gente roda essa base de dados a cada dois anos, 75% delas. Claro, 25% é aquela pessoa que fez um cadastro uma vez, quis uma isenção de uma taxa de concurso, e não precisa mais, não quis mais, não se interessa mais. Ou senão, simplesmente, já não está mais naquela situação socioeconômica, já superou a pobreza, não precisa mais estar no cadastro. Neste bloco, nossas convidadas Joana Mustafa e Denise Direito, responderão às perguntas feitas pelo público. As duas fazem parte do Departamento do Cadastro Único, da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do M10. Denise e Joana, muito obrigada novamente por a gente continuar essa conversa. Então, vamos para as perguntas do público. Três gestores, eles fizeram perguntas semelhantes. A Maria Giselda Tadeu, do Rio Grande do Sul, a Rosimeire Bueno Jorge, de São Paulo, e o Marcos Goulart, do Rio Grande do Sul. Aí vem a pergunta. Qual o posicionamento do MDS em relação à inclusão de todos os usuários do Serviço de Proteção Básica e Especial da Assistência Social no Cadastro Único, independente da renda familiar, com o objetivo de mapeamento dos atendidos na rede socioassistencial? Aí eles continuam. É possível inscrever no Cadastro Único família e idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, mesmo que elas tenham renda familiar total superior a três salários mínimos? É que no entendimento de muitos municípios, essas famílias ou pessoas não se enquadrariam naquele terceiro perfil de renda do Cadastro Único, pois não se trata de um programa federal. Joana. Essa é uma dúvida recorrente. Nossa, não só pode, deve cadastrar. Essa é a única, é uma das grandes exceções admitidas em lei, justamente porque o cadastro é da assistência social. São famílias que não são pobres no sentido da renda, mas que estão com alguma vulnerabilidade, estão com alguma situação que as fez procurar assistência social. O Cadastro Único é, por excelência, um instrumento da assistência social deste país. Então, para nós é um grande privilégio poder contar com esse público e para os serviços de assistência, é um grande instrumento você poder cadastrar essas famílias e ir acompanhando a evolução delas ao longo do tempo. Fazer esse monitoramento, ver onde é que elas estão no território. Nós estamos aprimorando muito a identificação de microterritórios, o chamado setor censitário, na linguagem do IBGE. Aprimorando essa identificação das famílias no território, justamente por conta da demanda da assistência social, do serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, de todos os serviços do PAIF, do serviço de atendimento integral à família. É assim, não só pode, deve estar no Cadastro Único. Ok. A Márcia Santana, pelo Twitter, ela questiona, sou gestora do Cadastro Único, PBF, e creio que a maior dificuldade encontrada são as informações dos usuários. Gostaria de perguntar por que o Cadastro Único é autodeclaratório, pois no interior conhecemos a maioria das famílias, e apenas a autodeclaração acaba dificultando o trabalho de coleta de informações. Denise. Eu acho assim, nós temos esse entendimento, que a autodeclaração, na verdade, é um direito do cidadão, o seu direito de informar a situação, a sua própria situação. Não há, nós não vemos, nós vemos isso como uma questão fundamental, você entender que o cidadão é uma pessoa que pode prestar suas informações, não precisa ele ficar eternamente postrando comprovantes, que muitas vezes estão dentro do próprio governo. Muitas vezes as informações que a gente pede para a pessoa comprovar, são conhecidas do governo. Então, o fato de ter autodeclaração não significa que o Cadastro não tenha controle e avaliações. O Cadastro tem todo um processo rotineiro de checagem de informações, que eu acho que o Joana pode falar que nós estamos em pleno processo agora, e detalhar isso aí, que nos garantem, na verdade, que as informações do Cadastro, as famílias que estão, declararam corretamente. Então, a grande maioria das famílias do Cadastro declararam exatamente a sua situação. Existe um percentual de famílias que acabam, ou muitas vezes, ou falseando, ou muitas vezes dando uma informação, não fazendo a atualização, continuando no Cadastro, não cumprindo a sua obrigação de atualização, e acabam muitas vezes, por exemplo, entrando para um emprego formal, não atualizando, formal ou informal, não importa, não atualizando a sua renda, e nós vamos acabar encontrando eles em outras bases, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos chegar para essa família e perguntar, mas você não esqueceu de atualizar seu cadastro? Nós temos um indicativo aqui, que a sua renda já não é essa, que é aquela. Então, o Cadastro inteiro tem processos e mecanismos, na verdade, para garantir a qualidade das suas informações. Mas não vemos, na verdade, por quê? Porque se a gente fizesse o modelo ao contrário, que fosse exigir das famílias que elas inicialmente nos apresentassem uma série de declarações, de informações, na verdade, é uma grande barreira de entrada. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, que nós também temos esse público dentro do Cadastro, inclusive identificado dessa forma. Ora, como é que eu vou pedir a ela um monte de documento, se essa pessoa está em uma situação de exclusão e de autoabandono, porque a situação de rua, ela tem a questão, para além da exclusão, um autoabandono muitas vezes, e ela precisa realmente ser resgatada, ser trazida novamente à convivência, muitas vezes tem problema de familiar, de rompimento de vínculos familiares, que precisa ser trabalhado, e aí eu vou barrar ela aqui na entrada, pedindo a ela uma série de documentações, de declarações que ela não vai ter? Não, nós vamos, na verdade, dar visibilidade a ela, fazer com que ela entre. E aqueles que, eventualmente, ou falseiem, ou não façam a devida atualização, vão, no seu momento, serem identificados, inclusive respondendo, né, civil e criminalmente, caso tenham recebido benefício indevidos. É, eu acho que eu vou cumprimentar, assim, o valor da autodeclaração para a gente, ele é muito importante, primeiro, no sentido de que é o mundo informal que nós estamos lindando, né? Então, como é que você quer comprovação de algo que é absolutamente informal? Então, é preciso, né, abrir a porta para esse público, foi a grande abertura de porta para esse público, na história do país, foi o Cadastro Único e Bolsa Família. E calcado no quê? Na autodeclaração. No fundo, a gente descobriu que a maioria das pessoas fala a verdade. Então, vamos deixar entrar, vamos ouvir para depois conferir. Mesma coisa o imposto de renda, quer dizer, o imposto de renda, que nós, pagadores de impostos, né, declaramos todo ano, a gente autodeclara o imposto de renda. É depois que há uma malha fina. É a mesma coisa do Cadastro Único, não é preciso ficar preocupado. Agora, se a gestão municipal viu que a pessoa, conhece a família, viu que a pessoa está insistindo numa declaração que ela acha que é falsa, tem mecanismos para isso. Na nossa portaria 177, por favor, lê lá a portaria 177, tem todo um modelinho, inclusive, de uma declaração adicional que a família tem que fazer e assinar para dizer que está falando a verdade. Porque isso aí garante mais ainda que se a gente depois descobrir alguma coisa, né, a gente pode imputar criminalmente, né, essa família. Tem material, né, tem uma base. É uma base material. A outra coisa é o seguinte, é possível fazer uma visita domiciliar com um parecer, né, ou um parecer social, um simples parecer, para subsidiar, inclusive, a exclusão dessa família. É possível também fazer a exclusão da família do Cadastro Único. Está tudo lá, são procedimentos da portaria 177. Não tem que ter medo, certo? O município, ele é autônomo e ele é poderoso mesmo. A gente conta com esse poder e com esse entendimento das famílias na ponta para ele poder fazer essa qualificação na hora do cadastramento e da atualização cadastral. Joana, continuando com você, a Helena Aparecida Emernegilda, de Belo Horizonte. Para ter direito ao desconto da tarifa social, a conta de energia tem que estar no nome do responsável familiar no Cadastro Único? Não. É uma confusão recorrente também. Não tem que estar a conta no responsável familiar. Só para lembrar, então, a família no Cadastro Único tem uma figura que é central, que a gente chama de responsável familiar, né? Ele está acima de 16 anos, preferivelmente a mulher, né, chefe do domicílio. Essa responsável familiar vai declarar o dado de todas as outras pessoas da família no Cadastro Único. Ok. Esse responsável familiar, ele, quem é do Bolsa Família, por exemplo, tem o cartãozinho do Bolsa Família, tem lá o NIS, bonitinho. Então, fica muito fácil para esse responsável familiar, que tem o NIS, de ir lá na hora de tentar a tarifa social de energia elétrica, lá na portinha da empresa de energia elétrica, falar o seu próprio NIS. Aí já acha fácil no Cadastro Único. Mas não precisa disso. Você pode ter o CPF, por exemplo, do filho da responsável familiar, e ele encontra pelo CPF. O nome, o endereço, tem vários jeitos de procurar essa família, tanto no sistema do Cadastro Único, quanto no CECAD, como eu falei, que são os dois sistemas que as concessionárias de energia elétrica têm acesso para poder verificar se a família está ou não no Cadastro Único. Denise, a Maria Gicelda Tadeu, do Rio Grande do Sul. O programa de regularização fundiária, papel passada limpo, exige a inscrição no Cadastro Único? Não vou saber te responder, porque a regularização fundiária deve ser no caso do Estado. Então, é um programa específico estadual. A reforma agrária no governo federal, não é nem que ela exija, na verdade, a reforma agrária no governo federal, ela prioriza as pessoas que estão no Cadastro Único. Então, no governo federal, esse deve ser um programa o quê? Do Estado. Então, ela, na verdade, é que tem que dialogar com quem está tendo essa iniciativa para entender quais são as regras. Porque, como a gente falou, nem sempre a gente tem a visão dos estados e municípios de todos os programas. Ok. Continuando com a Maria Gicelda, lá do Rio Grande do Sul. Ela pergunta, sobre o BPC, já está sendo cobrado do beneficiário da prestação continuada estar inscrita no Cadastro Único? Ainda não. Na verdade, a gente tem uma política muito grande de integrar esses dois, né? Para quem não sabe, o BPC é o benefício de prestação continuada, também chamado de LOAS, né? Porque é na Lei Orgânica da Assistência que ele foi regulamentado. O LOAS BPC é um benefício importantíssimo na Seguridade Brasileira, né? Para idosos e deficientes que são extremamente pobres. E ele é também gerido pela Assistência Social, mas operado pelo INSS. Como ele é operado pelo INSS, todo o processo se dá via INSS. Mas nós temos um trabalho muito grande de incluir esse povo no Cadastro Único, né? Ou seja, as famílias beneficiárias do BPC, do LOAS, justamente para poder, como eu disse, a Assistência Social, o grande instrumento dela hoje é o Cadastro Único. Então, incluir essas famílias que são vulneráveis, por definição, são extremamente pobres, claro que ganham o BPC para ajudar, aliviar um pouco essa pobreza, mas continuam sendo vulneráveis, né? Tem idosos em sua composição, né? Ou deficientes, etc. Então, são famílias que precisam ser acompanhadas pela Assistência e seria uma maravilha que todas elas estivessem no Cadastro Único. Hoje, a gente tem mais ou menos 40% delas no Cadastro Único, né? A gente faz uma força muito grande aí com os municípios para tentar fazer com que, efetivamente, todas as famílias sejam incluídas. Só um detalhe, porque o BPC é excepcionalizado por lei. Ele não precisa, ele não tem que ter obrigatoriedade de estar no cadastro. Não é essa obrigatoriedade. Então, ele está excepcionalizado em lei, mas é uma necessidade, na verdade, pelo acompanhamento realmente das famílias. Ok. Na verdade, a próxima aqui não é nenhuma pergunta, é um elogio. Meu nome é Ellen, sou assistente social, trabalho em um município de médio porte do Maranhão. Estou gostando muito da teleconferência, uma vez que estou aprendendo com mais detalhes sobre os programas sociais e sobre o Cadastro Único. Essas informações precisas são de suma importância para nossos usuários, uma vez que podem sanar todas as suas dúvidas no momento da entrevista, porque muitos dos nossos usuários pensam que fazem o cadastro do Bolsa Família e cabe a nós darmos as devidas orientações. Então, a gente agradece a Ellen por estar nos assistindo, por estar gostando da teleconferência. Então, vamos para a outra pergunta. O Lucas Júnior, de Mato Grosso, para Denise, ele questiona, as gestões municipais não estão ficando sobrecarregadas em função das demandas dos programas usuários? A gente pode imaginar que isso aconteça, mas na verdade, os programas, eles todos têm o mesmo foco. No sentido de um tem três salários mínimos, o outro vai ser dois salários mínimos per capita, ele pode ter, desculpa, meio salário mínimo, o outro vai ter um pouco menor. Eles podem ter pequenas variações de renda ou de informações que eles vão usar, mas na verdade nós estamos falando das mesmas famílias. Então, e a atribuição da gestão municipal é exatamente fazer esse cadastro e manter esse cadastro atualizado, esse cadastro com esse foco. Eventualmente, nós temos programas que têm pequenas diferenças de renda. Tem, a gente sabe que isso daí tem algum impacto e esse daí a gente tem analisado, na verdade, como é que vai tratar. Mas hoje em dia, os dados demonstram, na verdade, que praticamente 100% das famílias estão dentro do perfil do cadastro, que é meio salário mínimo per capita e até três salários mínimos de renda familiar. Nós não temos, então, um desvirtuamento do cadastro, no sentido de estar tendo outros perfis de famílias, outras famílias incluídas, que não sejam aquelas que são o foco do cadastro. Porque os programas usam exatamente, são voltados para famílias vulneráveis. Acho que a gente tem que inverter essa pergunta. A gente conhece bem essa reclamação dos municípios e eu entendo muito isso, que na ponta o bicho pega, na ponta é difícil. Agora é o seguinte, na verdade, o que está acontecendo? O cadastro está efetivamente se tornando um cadastro para além do programa Bolsa Família. Porque, claro, se você pensa o cadastro só para o programa Bolsa Família, ele é um cadastro de 14 milhões de famílias. Mas um cadastro que atende todas as famílias, até meio salário mínimo per capita ou três salários mínimos na família, é um cadastro de 27 milhões de famílias. Então, é duro mesmo lidar com 27 milhões de famílias. A pergunta tem que ser inversa, o que nós precisamos ter para dar conta dessas 27 milhões de famílias? A gente pode garantir para vocês, telespectadores, que de fato a gente faz todas as análises e todas essas famílias, praticamente todas, são muito poucas, que estão fora desse perfil meio salário mínimo ou três salários mínimos na família. Então, o que nós estamos promovendo é que o cadastro único seja de fato o que ele foi proposto ser, que é até essa faixa de renda. Só que a pergunta tem que ser inversa, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fortalecer equipes, institucionalizar equipes, reduzir um pouco o tamanho do cadastro, do próprio formulário, porque de fato o formulário, a gente tem esse entendimento já, ele é grande, para esse volume de trabalho. Nós precisamos melhorar toda a relação dos programas usuários com a gestão do cadastro único na ponta, para que um não fique jogando para o outro responsabilidade que é sua, e aí a assistência acaba tomando para si competências que não são suas, sobrecarrega, né? A gente precisa melhorar a informação do cidadão, para que ele saiba quais os programas que ele tem acesso, que o próprio gestor e os entrevistadores saibam dizer para a família quais os programas que ele tem acesso. Então, enfim, é melhorar essa gestão, né? É melhorar a qualidade dessas equipes, reduzir a rotatividade das equipes, porque olha só, olha que difícil. Você capacita uma equipe, depois de oito meses ele já saiu. Em média, o nosso entrevistador dura no seu emprego oito meses, é muito pouco. Então, é lógico que uma pessoa que acabou de chegar faz um cadastro devagar, não tem mais aquela agilidade. Então, fica mais pesado o trabalho, entende? Então, eu estou trabalhando, nós no MDS estamos muito mais trabalhando na linha de, claro, limitar o uso, além de três salários mínimos do cadastro único, exceto a assistência social, que o cadastro é da própria assistência, né? Mas, ao mesmo tempo, fortalecer a equipe para dar conta desse recado aqui, que é o recado para além do Bolsa Família, sim. Joana, Jussara Silva de Rondônia. As gestões municipais, elas recebem algum tipo de apoio financeiro para cadastrar as famílias? Sim, a gente tem um repasse de orçamento que se chama Índice de Gestão Descentralizada. Dentro desse índice, esse índice vai dizer quanto cada município vai receber desse repasse do governo federal para poder fazer, entre outras coisas, cadastramento, atualização cadastral, tá? Dentro desse índice, tem lá uma taxa de atualização cadastral. Então, se aquele município tem uma alta atualização cadastral, ele ganha mais repasse. Se ele tem baixa atualização cadastral, ele ganha menos repasse. Então, a gente tem esse incentivo que é justamente para tentar fortalecer a atualização cadastral nos municípios. Denise e João Carlos de Mato Grosso, os municípios e os estados interessados em utilizar os dados do Cadastro Único para seus próprios programas, precisam pedir autorização para o MDS? Não, na verdade não. Eles têm autonomia, né? Por isso mesmo que a gente não tem a visibilidade de todos os programas, porque eles têm essa autonomia, mas sempre respeitando algumas questões. Entre elas, a questão do sigilo dos dados. Então, a necessidade dos estados e municípios, ao serem demandados, entender como é que vai ser a lógica, ajudar, na verdade, a percepção que a gente tem no governo federal é que a gente deve contribuir, na verdade, até mesmo para a discussão da política que está sendo implementada e que vai usar os dados do Cadastro. Porque é como a gente falou, muitas vezes o conceito de família do Cadastro é específico. Muitas vezes o programa não usa aquele conceito de família. A gente tem que convergir, na verdade, para que o programa veja, respeite, considere os conceitos que estão colocados no Cadastro. E aí, a partir desse diálogo, eles vão entender como é que vão usar esses dados. Então, esse é um papel que o Estado tem que assumir, que o município tem que assumir na sua esfera. Eles têm a base do Cadastro para fazer os batimentos, para fazer as seleções da família, para ajudar. Mas, quando a gente fala em repasse de dados, seja de extração, seja de acesso aos mecanismos, como o CECAD, como a gente já falou aqui, é necessário nunca esquecer da questão do sigilo dos dados. É necessário cobrar a responsabilidade desses programas para que a gente realmente respeite as famílias que estão ali dentro e respeite que as informações delas vão ser usadas efetivamente para as políticas que as beneficiem. Joana, para ir finalizando, a Maria Inês do Distrito Federal, se a pessoa tem que buscar os programas na rede de atendimento de cada um deles, por que ir a mais um lugar para se inscrever no Cadastro Único? É aquilo que a gente falou logo no início do programa. Na verdade, o que é a ideia do Cadastro Único? É que ele seja um cadastro para vários programas. E assim, o esforço que você teria que fazer para atualizar a família aqui nesse programa, depois atualizar de novo ali naquele programa, depois atualizar de novo ali naquele programa... Quer dizer, a família ia ter que entrar em cinco portes para poder atualizar, né? Não, estando no Cadastro Único, ela atualiza o seu dado só aqui, né? A averiguação que a Denise falou, que a gente bate esse dado, faz a qualificação desse dado frente a outros registros administrativos do Governo Federal, né? Então, se a pessoa tem um trabalho formal, a gente consegue ver a renda dele. Se ele tem um benefício do INSS, a gente consegue ver. Se houve um óbito na família, a gente consegue ver, né? E a gente bate tudo isso com a informação do cadastro, para que a família seja instada a vir novamente e dar uma atualizada nos seus dados. Todo esse esforço, você já pensou que você tem que fazer aqui, 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 em cada programa? Não, você faz só uma vez e serve a todos esses programas. Então, por mais que você tenha que entrar numa portinha para pedir o programa e entrar nessa portinha para fazer a atualização cadastral, o Cadastro Único, né? E entrar em todas as portinhas para fazer o pedido do programa? Praticamente, você não tem que voltar lá no programa. Você só tem que voltar para atualizar o cadastro aqui e já está tudo perfeito, né? Já está tudo certinho. Joana e Denise, infelizmente, nosso tempo está se encerrando. Foi um prazer. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigada a vocês. Obrigada. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui. Lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto